Eu ia pro meu mundo, tanto que eu tive muita dificuldade na escola, porque eu não fazia as atividades, não fazia. Teve uma época que minha mãe era chamada na escola quase toda semana, porque ou eu não fazia lição. Então, o que que acontece? Não sei se vocês passaram por isso. Tinha aquele lance de olhar caderno, então dava nota em caderno. Olha a minha cabeça. Eu não entendi assim. Ah, não, eu tenho que fazer porque eu vou ganhar nota de caderno. Eu falava, quanto que deu o seu aí? Ah, deu uma folha e meia. Eu meti um M na folha inteira, ia até dar uma folha e meia. Pra dar a grossura do caderno, entendeu? Na minha cabeça, não passava assim, não, eu tenho que escrever pra absorver mais ou pra fixar. Hoje em dia a gente sabe, mas naquela época eu não sabia. Então, eu vi na música, no rock, que eu via as pessoas, os rebeldes, as pessoas que iam com o sistema e tal, eu via naquilo uma coisa que era mais próxima do que eu queria. Porque, tipo, eu achava chato as coisas normais de todo mundo, entendeu? Só que, com o tempo, isso, quando eu era bem menor, só que eu não tinha como ter acesso a esse tipo de coisa, né? Você sabe, quando a gente não tem tanto... Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Antigamente era muito difícil, as pessoas, de repente, não entendem também por causa disso. Isso, é, que nem antigamente o roqueiro era rico. Era rico. Porque o cara tinha acesso a discos lá de fora, essas paradas. A gente não, a gente ouvia uma fita cassete do vizinho e torcia pra tocar a música que a gente gostava. E quando eu tocava no rádio, a gente torcia pro rádio ser aquele que gravava, pra gente gravar a música. E o locutor não falasse nada. Isso, e não ter um comercial no meio pra não estragar a sua música. Era isso, né? Mas beleza. Então, eu fui partindo pra essa vertente, só que as coisas foram melhorando. Eu sempre tive muito trejeito com pessoas, sabe? Tipo, relacionamento. Eu tinha dificuldade pra aprender, mas eu tinha muito amigo, eu sempre fui muito falante, essas paradas. Só que eu não gostava de estar no foco. Por isso que estar aqui nesse momento é muito difícil pra mim. Porque querendo ou não, tá, não parece, mas tem muita gente olhando pra mim agora. Você tá tranquilo? Tô, não, eu tô tranquilo. É que, tipo assim, quando eu fico nervoso, eu não paro de falar. Ah, a gente gosta disso. Ah, é. Só vocês. É que com o tempo você nem vai sacar que tem câmera de câmera. Não, não, sim, já tô tentando, mas beleza. Então, o que que acontece? Por conta disso, eu fui indo pra essa vertente de gostar mais de rock, gostar mais dessa parada mais underground, de querer, sabe, de querer fazer um negócio diferente, de ser o diferente. Só que, na época, eu não entendia o porquê que eu fazia isso, entendeu? Depois eu fui entender que, você vai em psicólogo, psiquiatra, eles te falam que você quer chamar atenção. Não importa se é do jeito bom ou do jeito ruim, você quer chamar atenção, entendeu? Você quer ser visto de um jeito ou de outro. Mas aí, o tempo foi passando e aí eu fui me afundando mais nessa área. Gostando mais, pesquisando mais. Aí, quando me deu o start de parar com isso, foi quando, tipo assim, eu percebi que a minha vida na minha casa, no caso da minha família, tava sendo prejudicada pelo que eu gostava. Então, eu tive que escolher. Ou eu continuava o que eu gostava, ou eu vivia. E aí, eu resolvi viver. E aí, eu mudei um, tipo, um 360 foda. Porque, tipo, de roqueiro besta, que eu costumo falar que era isso, porque eu fazia muita coisa idiota, né? De roqueiro besta, eu passei pra crente besta. Porque, tipo assim, eu comecei nem na igreja. Aqui era de pitolar mesmo. Mas o que você considera fazer uma coisa de roqueiro besta? Porque eu fui roqueira também. Ah, não, você não foi roqueira. Não, eu fui roqueira, tipo assim, no modo de vestir, acompanhar a banda. Até bom, até hoje, eu falei, Alô, eu vou no teu show, quem me vê fala, a Juliana é louca. Por quê, ué? Eu falei, é porque eu fico lá na frente, eu gosto de dançar, chacoar cabelo, joga perna, o braço. Mas o problema é que... E eu era assim? Não, tudo bem. Cada um tem seu nível. É que o meu nível era um pouquinho pra baixo. Tipo, pra baixo do jeito ruim. Mas isso não vem ao caso. Pode querer, pode querer, pode querer. É, mas isso não vem ao caso. Então vai. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, essa vida não... Tipo assim, eu fiz coisas na minha vida que eu não entendia como prejudicava a minha família. Principalmente a minha mãe. A dona Helena, pô, a pessoa que eu mais amo no universo, velho. Minha mãe... Meu pai também. Hoje em dia eu entendo ele. Antigamente eu não entendia. É, né? Também. Você já ouviu aquela de... Quando você ser pai, você vai saber. Sim. Eu sei tudo hoje em dia. A gente aprende mesmo. Aprende. E do pior jeito possível. Pelo menos assim, no meu caso foi. Porque, tipo, eu olho pra trás e vejo coisas que eu fazia. Puta, cara... Eu e minha prima conversamos muito sobre isso. Sobre a experiência que a gente começa a ver as coisas como pai e mãe. Aí eu olho pra ela e falo assim... Você lembra de como que você era, né? Agora você deixa a menina. Ela deixou nada por eles saberem. Não, mas ó, ó. Um exemplo. Um exemplo prático. Bem prático. A pior coisa que tem pra um pai e pra uma mãe... Eu falo porque eu não passei por isso. Graças a Deus espero eu não passar. Mas eu já fiz minha mãe passar isso. É você sair sexta-feira à noite. E voltar na segunda de manhã. Nossa. E sua mãe... Não, saber o que você fez nesse meio tempo. Eu morro. E minha mãe desesperada. Achando que eu tinha morrido. Né? Você entendeu? Tipo assim, eu percebi que tava errado. Só que tipo, você só percebe isso depois que você toma tapa na cara. Sabe? As pessoas falam pra você... Ah, tá errado. Faz isso. Tem o quê? Você... Ai, nossa. Eu só tava ali. Fui ali. Não fiz nada. Tô aqui de volta. Ai, beleza. E acho que tem que achar... Só que o que que acontece? Depois disso, eu percebi que tipo, o fato de desenho, arte, todo tipo de arte, todo tipo... Que nem eu... A gente é nerd, então eu gosto de anime até hoje. Até hoje. Eu adoro. Se deixar, eu fico assistindo anime o dia inteiro. Mas tem outras responsabilidades. Não posso fazer isso. Entendeu? Mas todo tipo de arte visual eu gosto. Entendeu? E eu faço o máximo que eu...